Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, como vocês estão? Espero que está tudo bem, porque aqui em casa está todo mundo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo na rocinha querida, com o coração aqui cheio de gratidão a Deus por mais um dia, por mais um vídeo. O dia aqui hoje, sim, está maravilhoso. Eu, sim, sou até suspeita em falar, né gente, porque eu amo um friozinho e o tempo está nublado, sabe? E eu acredito que esse nublado seja frio. Esses dias está bem assim, uma mudança de tempo. Tem dia que está bem frio, tem dia que já esquenta mais, tem dia que está ventando bastante. Semana passada mesmo estava ventando muito. Acredito, né gente, que é porque já está chegando aí o mês de ventania e tudo mais. Mas em tudo dá graça, nós temos que ser gratos a Deus, né? Por todo o tempo, calor, frio, chuva, por tudo, né? Pela ventania e Deus sabe de todas as coisas. Nós necessitamos, né, de cada tempo desse aí. Vou mostrar aqui para vocês, gente, o que é que o meu digníssimo, né? O que é que o mozinho está fazendo aqui agora no quintal. Eu estou com esse olho inchado, os olhos inchados, mas eu não acordei agora não. Acordei mais cedo, já fiz minha devocional, já tomei meu café, já estou agilizando algumas coisas lá dentro. Hoje eu preciso dar uma organizada na minha casa e quero compartilhar com vocês também. Porque já tem tempo, né, que eu não gravo por aqui organizando a casa, mostrando lá dentro, né? E mozinho já veio aqui para fora para organizar aqui. Porque, assim, a gente fica bem agoniado quando a gente vê as coisas fora do lugar. Com muita folha, muita bagunça no chão, né? E fica aquele aspecto feio, gente. Eu, pelo menos, eu não gosto. Então, assim, o que a gente puder agilizar, o que a gente puder mexer e deixar mais organizado possível, a gente vai fazer. E aí, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Sofia, eu tenho um negócio para contar e mostrar para vocês. Cadê ela? Olha ela aí. Oi, gente, já passou? Tudo bem com vocês? Gente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Ativar o sinal de notificações para não perder nenhum vídeo, não. Então, olha lá. Gente, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Por mais esse dia que a gente está gravando isso para vocês, contando nossa história para vocês, né? Do nosso chá, que a gente está abençoando a cada dia, vocês e a gente. Amém. E a novidade? Gente, é que meu pai, ele se balança aqui, indo lá. Vocês lembram do balanço que o mozinho falou, né? Que ele precisou tirar lá do pé de seriguela, lá no fundo, não foi, Sofia? Porque o pé de seriguela lá, ele precisou cortar a galha por causa que estava dando sombra na horta hidropônica, né? E aí, Sofia ficou triste, gente, por causa do balanço dela. Aí, o mozinho foi, trouxe o balanço para cá e ficou mil vezes melhor. Pelo menos eu achei. Você achou que ficou melhor? Por quê? Por causa da areia, se eu cair aqui. Aham. Vai ficar frio. Aí ela brinca, gente. Ela brinca no balanço e já cai aqui na areia, você sabe, né? A intenção nossa é de que futuramente, o que o papai vai fazer para você? Eu falo para ela porque ela é a menor, né? Dora ainda brinca também. Mas assim, é que Sofia que fez esse pedido para o pai dela. O que ele vai fazer? Um parquinho. Um parquinho. E aí, ela fez até um projeto do parquinho dela, do jeito que ela quer. Vocês precisam de ver, depois o mozinho vai mostrar para vocês. Olha só, onde que ele está aqui. Ela está aí fazendo fumaça, né, meu filho? Oi, gente. Bom dia, paz do Senhor. Senhor, venha abençoar a sua casa, a sua família nesse novo dia, né? Não sei se você vai estar assistindo provavelmente à noite. Mas que a bênção do Senhor se estende a qualquer hora, né? A qualquer momento sobre a sua vida, sobre a sua família aí, no nome de Jesus. Amém. E nós estamos por aqui, gente, fazendo a limpeza, igual o mozinho falou. Estou queimando umas folhas, né? Hoje, porque depois que a gente queima, fica algumas cinzas, uns adubos, assim, que a gente pode ir colocando nos pés das plantas também. Às vezes, quando tem muito, a gente ensaca, coloca para o tatu levar também. Mas hoje, como está um tempinho parado, né? Eu resolvi dar uma queimada aqui, porque tinha muita folha espalhada mesmo. Está chegando essa época aí do vento, né? Que as árvores soltam as folhas mesmo. Então, é a época de ficar direto, né? Limpando e cuidando, né? E cuidar. E cuidar. Estava falando aqui que Sofia é doida, querendo fazer um parquinho, né? E ela fez até um projeto para você, não foi? Eu queria ver como que faz esse projeto para a Sofia aí. É. Eu já pensei muito como fazer, mas eu queria fazer, tipo, ele elevado, sabe? Como se fosse uma casinha na árvore. Não seria na árvore, mas seria elevado. Aqui embaixo, dá para colocar um balanço de baixo. Só que gasta muita madeira, gente. Aqui na nossa região, madeira é muito cara. Eu não tenho madeira aqui da chácara aqui, né? Então, eu não estou até pensando como que eu faço esse parquinho para ela, né? Porque é um sonho que ela tem há muito tempo. Dora até que nunca... Nunca falou sobre isso, né? Não falou sobre isso, não. Mas provavelmente a casinha, por exemplo, se fazer, com certeza o Dora vai ficar mais Sofia, brincar, né? Se Deus quiser, nós vamos planejando aí como que faz esse parquinho para ela, esse sonhado parquinho para ela. É. Ah, e outra coisa. Depois que o mozinho fez esse balanço aqui na areia, igual, por exemplo, o Dora antes nem gostava de ficar brincando muito por aqui. Depois que fez esse parquinho, esse parquinho não, fez esse balanço aqui, aí a Dora está vindo. Como ela era lá no fundo, ela era bem baixinha também. E lá a Dora nem ia zungar, como dizem. Vem para cá, Sofia. O pessoal falava antigamente, é zungar, vou fazer um zungo. Mas aí, depois que trouxe para cá, a Dora está brincando bastante aqui, mas Sofia, né? É, está aproveitando, né? É muito bom. Bom, gente, olha, aqui o mozinho já deu uma limpada, inclusive ontem à tardezinha eu e ele veio rastelando isso aqui tudo, ali tudo também, ó, que é ao redor da construção. Bora lá, né? Mostrar para eles, atualizar a obra para eles, como é que está a construção da nossa casa, porque estou percebendo muitos comentários aqui também falando Pathy, a obra, eu estou com saudade de ver a casa, como que está. A casa, acho que nós mostramos isso aqui não, não mostrou? Ou não? Não, acho que nós mostramos, né, mozinha? Mas já faz um bom tempo que a gente não mostra aqui e fala, né, em relação a ela. É, a casa está praticamente no pronto de laje, né? Falta fazer o... Ponto de que, mozinha? Ponto de que, mozinha? Falei, né? Moça! Fala de novo, mas deixa eu voltar o vídeo. É, gente, como eu falei, né, laje, nós vamos colocar laje mesmo, nós já decidimos, né, mozinha? Achando que é uma coisa viável, melhor para a gente, né, em várias circunstâncias, em poeira, em... E a gente tem outra... Estrutura... E a gente tem outra... Como que se diz? Tem mais uma... Esqueci a palavra. Se a gente colocar laje, a gente vai ter um lugar a mais para construir em cima, como, por exemplo, se quiser fazer lavanderia, se quiser fazer um lugar mais confortável. Baranda grande, alguma coisa assim. Isso. Ou precisar de mais um quarto em cima, tem mais uma solução, né? Ou mais uma casa em cima, né? A gente tem mais um lote em cima, né? O pessoal sempre fala que casa com laje tem mais um lote em cima, né? Então, a gente pensou bem, e como a nossa casa, ela está ficando bem alta, ela vai ficar arejada, vai ficar uma casa boa, né? Outra coisa, como que a gente chegou à conclusão de que a gente iria colocar laje? Até então, desde quando a gente fez a estrutura dessa casa, a gente tinha falado para nós mesmos que a gente ia fazer, mesmo com a estrutura maravilhosa, forte, a gente ia colocar a telha, né? Porque a gente já passou os perrengues lá com a casa que a gente mora, que é cheia de rachaduras, cheia de coisas. Ninguém está falando que essa casa não pode não ter um dia, né, mozinha? Sempre dá, não tem jeito. Qualquer casa, por mais estrutura que ela tem, ela sempre dá uma trincazinha ali, outra aqui, né? Só que a gente vai estar na consciência que a gente fez o que foi possível. A gente não vai arrepender disso, né, gente? Vai ter essa consciência. Mas aí, aqui nos comentários dos vídeos, por isso que eu falo com vocês, tem muitos comentários bacanas, que nos ajudam demais. Os comentários falam assim, Pathy, faz, bate laje. Bate laje, Pathy, vai ser melhor para vocês e tudo mais. E assim, eu e o homem ficou muito pensativa, ah, será, será? Porque o medo da gente, gente, na verdade, é que a laje, ela esquente demais, sabe? Porque a gente sabe que a laje em cima da casa fica como se fosse uma caixa, né, mozinha? Mas, a gente foi olhar por outros lados, né? A nossa casa aqui, ela é bem alta, então eu acredito que ela nem vai esquentar tanto assim, né? Não, e depois tem que cobrir em cima também, né? De qualquer jeito, tem que cobrir. Então, ela acaba ficando mais arejada, né? Sim. Então, a gente começou a olhar pelos lados positivos e os não negativos. Porque a gente viu que os positivos têm mais do que os negativos. Então, a gente pensou também na probabilidade de construir em cima, de fazer uma varandona boa lá, né? Isso futuramente, gente. A gente tá pensando, assim, nas coisas do futuro, sabe? Não é agora. Mas, a gente pensou isso e tomou a decisão. E, inclusive, a gente tem até que entrar em contato com o arquiteto também, né? O que fez a planta aqui pra nós, que ajudou a gente demais. E na planta tá o telhado. Mas, como a gente vai bater lá já agora, né? E, assim, o coração tá como a mil. Só esperando o momento certo de acontecer. Falta ainda cintar a casa, né? Que é aquela parte de cima, né? Cintar e, logo em seguida, gente, é bater a live. Tá próximo a acontecer, Ana? Se Deus quiser, viu? Logo em breve. Amém. Vai dar certo. Então, é isso, gente. A atualização da casa. Tá do mesmo jeito. Mostrei. Mas, ainda assim, sabe o que mostra. Mostra, Rosi. Anda pela casa que eu vou mostrar. Cadê você? Quatro, banheiro. Ó, aí. É. Nós só tinha uma mudança que talvez a gente vai ter que fazer. Não sei se é possível, né, mozinha? Porque a gente fez um closet aqui, gente. Só que a gente não sabe, né? Construção é desse jeito, né? Você faz, derruba, quebra, faz de novo. Sim. Porque quando nós compramos o nosso guarda-roupa lá, nós gostamos muito, né, mozinha? Demais a conta. Aí a gente queria adaptar ele aqui. Ele tá novo, né? Mas olha aquele tamanho de guarda-roupa pro closet. Não tem como, né? Porque aqui a gente ia fazer closet em L aqui, né? Só que closet, na verdade, ela fica aberta, né? E guarda-roupa aberta é poeira na certa, né? Sim. Por mais que vai ter laje, mas a poeira, ela vem não sei da onde ainda, entra aqui, né? Então, se a gente fosse trazer aquele guarda-roupa pra casa, talvez a gente teria que tirar essa parede aqui. Arranca essa parede aqui. Deixar ele aqui, né? Pra chegar pra lá. Só que esse aí, não sei. É, não sabe não. Quer dizer, antes de bater a laje, acho que tem que decidir isso, né? É porque, gente, na verdade, eu fui pra porta aqui do meu quarto, ó. O nosso quarto, ele é bem grande. Tem quanto, mozinho, aqui no nosso quarto? Não lembra não, mãe? Eu só sei que ele tem 4, 4 metros e meio, assim, parece. Ah, não lembro. Eu só sei que aqui eu tenho 3 metros por 4, se não me engano. Uhum. Mas tá bom, não tem problema, né? A gente pensa assim, a cabeceira da Camposca dali ou daqui, da janela já não dá, né? Por causa da cabeceira que a gente tem. E aí, gente, o guarda-roupa, ele teria que ficar aqui nessa parede, ou nessa parede, ou nessa parede. Porém, a cama com guarda-roupa não dá, por causa do espaço da cama, pega assim e vai ser a conta, sabe? Vai ficar apertado. Eu devia colocar a cama, sim, porém nós já temos a nossa cabeceira. Sim. A cabeceira, ela é mais alta do que... Ela vai ficar mais ou menos... Verdade. Então, já é... Não dá. Aí, né, nós estamos pensando aqui no que fazer. Aí, né, gente, é horrível demais, por quê? Gente, com essas dúvidas, quem fica feliz? Quem fica feliz? Tem uma pessoa que fica feliz nessa história. O Pedreiro. O Pedreiro é Dora. Ah, tá. Dora fica feliz, gente, sabe por quê? Porque ela não é... Ela capturou as coisas, né? Se o guarda-roupa não caber no quarto de mamãe, o guarda-roupa vai pra mim. Porque a gente tinha falado, né? Que elas têm... Ou elas têm um guarda-roupa, né, mamãe? O guarda-roupa vai ficar pra Sofia, porque o tamanho é ideal pra Sofia. E o nosso, só que ele é de casal, ele é bem grande mesmo. E aí, se não couber aqui no nosso quarto, ele vai pro quarto de Dora, né? Que é a mais velha. E aqui no nosso closet, nós vamos fazer um armário planejado com porta e tudo pra não... Aquelas portinhas, né, gente? Pra não ficar entrando poeira. E aí, no quarto dela, nós já estávamos até fazendo a medida que dá certo, né? Tá. Cabe, gente, o guarda-roupa. Cabe. Aqui, ó, pra vocês verem. Aqui no quarto nosso tá com milho, né? Porque a mozinha colheu e... Aqueles lá, você não... Esqueci, Deusinho, na verdade. Esse aqui lá não tem milho lá mais, não, mozinha. Tem umas palhas que eu debulei e não deixei lá. Ah. Só que eu vou tirar isso tudo e já jogar pra lá. É, nós tá precisando fazer uma limpeza aqui na obra. Nós fizemos, né? Tá vendo aqui que tá mais limpo e tal. Mais um resto de madeira, uns trinque. Aí, ó, o quarto de Sofia tá sem nada, o banheiro. E o quarto de Dora, a gente tá uma... Uma baguncinha. Tava fazendo casinha aqui. Tava fazendo casinha aqui. Brincando de casinha aqui. Mas nós tava já medindo aqui a parede da Sertinha pro guarda-roupa. Mas vamos ver, né? Não é decisão. Nós só tá comentando com vocês aqui a respeito disso. Quem sabe vocês não têm uma ideia aí pra nós e vai ajudar também. O que a gente possa fazer, né? Mas a casa tá assim, ó. Cheio de papelão, que eu não amo brincar. Logo, logo, em breve, isso aqui, ó, vai tá com a laje coberta no nome de Jesus. E logo em breve também nós já vai tá morando aqui. Amém, irmão Gletson? Amém. Então tá bom. Vou entrar, viu? Vou limpar, fazer minhas coisas ali. Vou aproveitar e passar por aqui. Tem muita gente nova chegando aqui no canal. Eu me chamo Patrícia. Mozinho, meu esposo, ele chama Gletson, tá? E todos chamam ele de Mozinho porque eu acostumei a chamar ele de Mozinho. É apelido carinhoso de esposo pra esposo. E todos acostumam a chamar ele assim. Mas eu não importo, sabe, gente? Se tornou um apelido mesmo. E nós temos duas filhas. Isadora de 12 anos, que é a mais velha. E Sofia de 8 anos, que é a mais nova, tá? Então, a gente tá construindo a nossa casa nova. E a gente mora numa casa aqui do lado, que na verdade é uma casa mais antiga, né? Quando a gente comprou a nossa chácara já tinha essa casa. E a casa tá dando alguns certos problemas, né? Com rachaduras e tudo mais. E isso vem deixando a gente preocupada. Por isso a gente resolveu construir uma casa nova. Por que que nós construímos aqui na frente? Porque essa casa nova, ela deveria ser construída no lugar da outra que a gente mora. Só que como a gente não tinha lugar pra morar, a gente preferiu construir na frente. E continuar morando na casa aqui, né? E construindo essa aqui aos poucos. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Mas enfim. Aqui saindo a nossa construção, que é a cozinha, tá cheio de coisas aqui que nós vamos tirar. Já é a casa que a gente mora, né? Aí pra vocês verem, ó. Tem rachadura. Tá vendo? Aí aqui é o corredor. Aqui vai pro meu quarto, que tá construindo. Corredor que vai sair lá onde o mozinho tá ali. E aqui vai sair onde é a garagem, onde é a varanda. Voltando aqui, o outro corredor que é a cozinha. E aqui já é a minha sala, que eu vou entrar aqui e mostrar a bagunça pra vocês, que nós vamos arrumar agora, tá? Olha só. Aqui é a minha sala. Tem um colchão no chão aqui, porque esses dias frios a gente gosta de ficar aqui deitado, assistindo um filme com as meninas, né? E travesseiro. Tem umas roupas que eu recolhi do varal, que eu também vou dobrar ali e vou guardar. Aqui no quarto das meninas, ó. Tá vendo? Deixa eu acender. Cama de Dora tá arrumadinha. Sofia acordou. Nem arrumou a cama dela ainda, mas ela vai vir aqui dobrar as cobertas dela, organizar os brinquedinhos delas, né? Tem um colchão ali também. Aqui no meu quarto também, eu ainda não arrumei a minha cama. Vou arrumar agora também junto com vocês. Eu estou ali. Ó, nem abri a janela ainda. Aí, a cabeceira que a gente estava falando, tá vendo? Ela é bem alta, né? Sofia? Já tomou seu café? Hã? Ó, tomar café, arrumar a cama e deixar tudo organizadinho lá, tá? Você vai ajudar a mamãe a arrumar a casa? Tem tarefa? Tem não, né? Porque onde você não foi na escola? Aqui é a nossa sala de jantar, que também tá as coisinhas fora do lugar. Tomei café e larguei aqui. Já fui lá fora gravar pra vocês, guardar essas coisinhas por aqui. E aqui é a nossa cozinha, caipira, né? Saindo aqui da nossa sala de jantar, ó. Aqui, ó. Essa cozinha caipira, quando a gente veio morar aqui, não tinha ela, tá? A gente, aqui era uma varanda, a gente que fechou, né? Essa parede aqui e essa. E aqui tinha uma janelinha que era do meu quarto. A gente fechou também, abriu outro lugar. Nossa cozinha caipira. Fogãozinho, a lenha. Essas coisas aqui. Hoje o café da manhã foi misto quente, por isso que a misteira tá aqui, ó. E é isso, gente. Agora, gente, a gente vai dar uma organizada aqui. E o mozinho já tá aqui tomando um gole do café dele aqui, ó. Mas ontem, né, geralmente eu gosto demais de lavar as vasilhas, de limpar um fogão antes de dormir. Tem dia, gente, que não dá de forma alguma, sabe? A gente acaba, chega no final do dia, tá bem cansado e a gente acaba boiando papia e deixando... Ah, deixa esse tempo amanhã. Aí no outro dia vem o arrependimento, né? Mas ontem à noite, pra ontem, eu consegui lavar essas vasilhas depois da janta, limpei o fogão e nós fomos dormir em paz. Hoje o mozinho levantou, foi fazer um cafezinho. Como é que foi, mozinho? A hora de fazer o café aqui com os treinos tudo limpo? Bom demais. Outra coisa, né? É, outra coisa. Dá uma paz. Aqui do bojo, né? É, porque quando tá sem vasilha, nem dá, né? Aí foi bem mais fácil, porque o café que cai aí já lava. Já lava, é bom demais, gente. Só sei que tem vários benefícios aí da gente lavar as vasilhas à noite, porque o arrependimento amanhã, né? No outro dia, não vai ter esse problema. E aqui em casa é assim. Geralmente depois do almoço, é a hora que lava a louça depois do almoço. Que é os pratos, copos, se for alguma panela também lava. E depois da janta, geralmente é eu e mozinho. Aí às vezes, enquanto um tá lavando vasilha, o outro tá limpando o fogão. Ou às vezes eu lavo, já limpo o fogão e o mozinho tá lá dando atenção às meninas, né? Brincando, assistindo mais elas um pouco. É assim, a gente vai revezando, né? Mas, como eu falei pra vocês, o café da manhã de hoje foi mistur quente. Outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês... Gente, ó pra você ver, parece que é um vídeo só de informação, né mozinho? Mas é bom, né? Porque assim, parece que tem dia que a gente não consegue expressar, a gente não consegue falar as coisas que tá acontecendo por aqui. Mas nesse vídeo eu já vou falando logo o que eu tiver de falar aqui, gente. Mas se é um vlogzão bem assim, vida real mesmo, sabe? Não que os outros não sejam. Deixa eu até sentar aqui com vocês logo e falar aqui um pouquinho. Eu tô tão assim, feliz, né? E empolgada ao mesmo tempo com o que eu e mozinho fizemos aqui pra nossa família, que foi um cardápio semanal. Então, eu e mozinho temos o costume de fazer uma compra do mês uma vez no mês. A gente separa um valor e vai lá no supermercado, faz uma compra que dá pro quase o mês inteiro, né? Porque chega no finalzinho e já tá faltando alguma coisa ou outra e a gente torna a fazer a feira. Só que aí a gente percebeu que, mesmo fazendo a feira, a gente não tem conseguido, tipo assim, fazer um almoço, um café da manhã, de uma forma assim, aonde a gente fica mais tranquilo, sabe? Parece que a gente tá comendo sem bagunçado, né? É assim, né, mozinho? Por favor. Parece que fica um pouco assim, meio que... Não tá uma alimentação bem correta, né? Na verdade, a gente tá... A gente fala assim, ah, tem macarrão, vou fazer macarrão hoje. Ela vai comer hoje? Vai? Uhum. Tipo assim, nós vamos comer, ah, tem macarrão, vamos comer macarrão hoje. Ah, não tem isso, vamos comer isso então. E a gente decidiu fazer esse cardápio pra gente tentar comer uma comida mais saudável. A gente optou por mais verduras e frutas, né? Tanto que... Você já tá falando resultado. Então deixa eu te explicar, porque eu sou resumido demais, gente. Mãozinho gosta do detalhe das coisas até chegar no ponto. Eu já vou direto no ponto. Ele é assim, ele vai... Eu vou dar meu pão, né? Ele resume muito e eu já gosto de contar detalhes. Precisa eu até ver exemplo pra explicar, né? Mas enfim, aí a gente foi lá e falou assim, ó, do tempo que eu tava querendo fazer um cardápio pra gente poder ir lá e comprar as coisas baseadas no cardápio. Só que nós chegamos a uma conclusão em que o cardápio não daria pra gente fazer um cardápio pro mês inteiro e ir lá e comprar as coisas pro mês inteiro. Porque não é fácil fazer um cardápio não, viu, gente? Não é fácil. E aí a gente foi e pensou, vamos fazer de 15 em 15 dias então. Pra gente não ter que ficar no mercado muitas vezes assim, né? Então a gente foi lá e eu e Môzinho sentou aqui e foi bolar um cardápio semanal. E a gente foi bolou do nosso jeitinho com as coisas que a gente tem costume de comer, mas assim, mais saudável, tirando um pouco o macarrão, sabe? Ou o dia que a gente, por exemplo, hoje a gente comeu arroz, amanhã a gente já come macarrão, entendeu? Tipo isso. Então a gente fez aqui, Môzinho pegou uma folha e fez três quadrados aqui, né? Escreveu os nomes da semana. Nós compartilhamos isso lá no outro canal com vocês. Inclusive já comprando as coisas pra 15 dias e pra gente fazer todos esses alimentos aqui pros 15 dias. A gente não sabe se o que a gente comprou vai dar pros 15 dias ou se vai dar pra mais ou se vai acabar antes. Mas a gente fez uma base e vamos ver como é que vai ser e a gente vai compartilhando com vocês. Ontem à noite, por exemplo, foi a primeira vez que a gente fez baseada aqui no nosso cardápio. Que foi, era pra nós ter feito o almoço, porém tinha sobrado lasanha de um dia anterior. E então a gente teve que almoçar o arroz com lasanha no outro dia, pra gente não desperdiçar lasanha. Então nós deixamos pra fazer janta pra almoço. É outra coisa que a gente tá querendo mudar aqui em casa. Porque de manhã é um pouco corrido pra mim e pra Môzinho. Questão de eu ter que editar vídeos, trabalhos com a internet mesmo, com o Instagram, essas coisas. E Môzinho trabalhar lá fora. Então o almoço sempre fica naquela correria. Então a gente tá querendo optar em fazer janta pra almoço. Então ontem a gente começou a fazer a janta e foi sucesso, gente. Então é isso, gente. Então assim, vai acompanhando a gente. Hoje mesmo eu acho que esse vídeo pode ser que vai estar já grande. Porque eu quero mostrar vocês um pouco aqui da casa organizando. Mas talvez no próximo vídeo eu já quero mostrar a janta. A janta do que nós fomos fazer aqui no cardápio, tá? Então eu espero assim que talvez, essa forma que o Môzinho tá fazendo, talvez possa inspirar você a fazer pra sua família aí, né? Porque eu pelo menos eu fiquei feliz demais em ver esse cardápio, ver que tá dando certo. Inclusive nós fizemos pro café da manhã e da tarde também, né? Foi. Isso é uma forma de economizar. Porque às vezes a gente deixa a verdura na geladeira, às vezes murcha demais, fica velha, né? A gente tava ficando muito, sobrando muito resto de pouquinho de feijão, algumas coisinhas. E a gente fazendo uma compra pro final, por quinzena, por quinze dias, né? Você rapa, vamos dizer assim, rapa tudo que tem no armário e vai lá e compra de novo, né? Evitar de ficar alimento velho também. Então tá sendo uma experiência boa pra gente, né? E a gente sabe o que a gente vai comer naquele dia também, né? Cardápio, às vezes a gente fala assim, ah, é besteira, por que isso? Mas isso aí ajuda a gente a ter uma alimentação mais saudável também, né? Eu tô gostando demais dessa ideia aí. E também fazer a janta pro almoço pra nós parece que tá sendo mais viável na luna. Tem gente que faz almoço e faz janta todos os dias, né gente? Mas tem que ter tempo pra isso, porque come um tempuzinho, né? Então a gente tem a internet, tem vídeo do almozinho pra loja, eu tenho que tá lá fora, eu tenho que entregar ovos, eu tenho que buscar as filhas na escola. E levar. E levar também, então a gente tem que encaixar o tempo certinho, né? E ajuda demais aí, esse cronômetro de tempo com cardápio e tudo vai encaixando, vai dando certo. Ah, tem um detalhe também que fez a gente querer fazer a janta. Que é porque assim, todo dia de tardezinha, a Sofia chega da escola, gente, Esse dia eu tava até rindo dela, né? Porque ela chega da escola com capacete, com mochila e ela já vai direto pro balão, você fica lá balançando, brincando. Depois ela entra, toma um café e tal. Mas eu tava falando pra mozinha que a janta, eu acho que é um ponto positivo, porque é o horário que as meninas... Não, 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 mano. Deixa eu ver. Eu acho que ela tá muito branca ainda, deixa eu dar uma douradinha. É uma hora que as meninas ficam muita vontade lá pra fora pra brincar, que é aqui tão urgente, dá aquele cheirinho gostoso de janta no ar, assim, não é, Rosum? Aquele cheirinho gostoso que tá preparando uma coisa gostosa. E as meninas brincando aqui na frente, de tardezinha. Até os cachorros tavam deitados aqui ontem, pertinho. Muito bom, né? As experiências. Aí a gente vai mostrando pra vocês aí como é que vai ser. Se a gente esquecer de mostrar também, vocês perguntam pra gente, porque às vezes a gente esquece, gente. E aí a gente vai falando como é que tá sendo a experiência, né? Se a gente tá gostando. Se não, se as coisas deu pros 15 dias, né? Porque a gente baseou também, né? Uhum. Pessoal organizando aqui a minha sala de jantar. Colocando as coisas no lugar. Tirando poeira dessa mesa. Levantando as cadeiras. Colocando aqui pra cima. Já peguei aqui um pano de microfibra. Esse pano é maravilhoso. E um veja também, que esse veja aqui, ele é de citros. Gente, pensa num cheirinho maravilhoso. É um dos mais baratos. É o mais barato no supermercado. É bom demais. Eu uso pra tudo aqui em casa. Guardar esse contador aqui. Que eu uso pra trabalhar, pra minhas coisas. Guardar esse contador aqui. Saúde! Eu tava ali terminando de tirar a poeira ali de... Da sala de jantar, né? Vim aqui pegar esse vasilhinho com a sementinha pra mozinho. Porque ele vai plantar a segunda remessa. É isso mesmo, né, mozinha? A segunda remessa de mudinhas lá pra horta hidropônica, né? É. Segurei. Na verdade, é a terceira. Eu fiz um experimento com a espuma. Que chama espuma fenólica. Mas não nasceu, não. Porque o pimentão, acho que ele tava muito verde ainda. Foi dos que nós consumimos aqui. Ah, foi aquele amarelo e o vermelho que você faltou? Eu acho que sim. Mas tava muito... Eu acho que não tava boa pra germinar ainda, né? Outra aqui, mozinha. Pois é. Geralmente, quando eu uso os pimentão, eu coloco... Nossa, essa imagem... Olha a minha cara como ficou mochada. Olha só pra você ver como é que a posição muda. Olha isso, mozinha. Olha a cor aqui pra você ver. Eu sempre, quando eu uso o pimentão, essas coisas assim, aí eu... Eu jogo aqui. Nasceu aí. Pera, deixa eu virar aqui e mostrar pra você. Gente, eu plantei um feijão que já tava desse tamanzinho aqui. Ele cresceu, ó. Feijão. Olha o feijão que ela plantou aí, gente, ó. Que já tava ali. É porque geralmente eu cato o feijão e fico jogando no quintal, né? Os carocinhos. Aí é costume, sabe? Aí eu fui e joguei lá e depois nasceu. O Sofia pôs ela aqui e olha o tamanho que ele tá já. E olha os pés de pimenta. Dora tá doida pra colher essas pimentas vermelhas. Na hora que ela chegar, vou pedir ela pra colher junto com vocês aqui. Ele nasceu uma cebolinha. Ó. Cebolinha. E aí, mozinha, tá aqui, ó. Preparou já. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Substrato. Que ele compra, tá, gente? O substrato. Ah, tá. Deixa eu já falar aqui porque... Inclusive, mozinha, depois eu quero que você grava um vídeo mais assim... Específico sobre o que você tá aprendendo também sobre a orta hidropônica. Porque tem seguidores aqui falando que também quer fazer uma orta hidropônica. E eu acho interessante, né? Mostrar o que você tá passando, o que você tá vivendo. O que tá dando certo, o que tá dando errado. Essa orta hidropônica, gente, dá pra apartamento, onde que tem sol, né? Tem que ter sol. Apartamento, o quintal aí, onde que tem o sol. Não faz bagunça, né? Em vez da telha, dá pra usar também o cano PVC. É, logo demais. Eu tô fazendo umas mudas. Vou fazer umas mudas aqui, inclusive de pimentão, que elas têm que ser pro cano PVC, né? E dá super certo, gente. Eu vou mostrar aí pra vocês depois direitinho, quando eu estiver fazendo o cano. Que é ótimo pra... Igual a laje também, quem tem uma laje vazia, né? Pode colocar lá em cima da laje. Aham. Pode colocar lá em cima da laje. Vou plantar mais alface crespo, porque eu tenho ali americana. Já tá nascendo umas crespas lá. Mas eu quero, gente, que sempre tenha escala. O que que acontece? Quando a gente consumir outra, já tá outra já chegando no ponto. E já tem outras novinhas. Então, aqui tem que ser um processo, sabe? Eu não adaptei bem esse processo ainda não, porque eu tô no início ainda. Mas vai ter dia aí que eu vou plantar toda semana. E toda semana eu vou colher pra poder ficar um processo assim, sabe? Tava tirando poeira aqui dessa prateleira que o mozinho colocou pra mim. E aí, aqui nela eu gosto de colocar as bíblias. Gosto de colocar também um porta-retrato bem bonitinho da família. Gosto de colocar também... Gente, tem bastante coisa. Olha só pra vocês verem. Tem o cachorrinho aqui, que é um cófron que minha cunhada deu pras meninas. E tem algumas revistas que eu dou aula lá na igreja. Tem coisas de mozinho também, que o mozinho tá fazendo um curso agora. E aí, ele estuda, sabe? Tem ali uns negocinhos, enfeitezinho. As bíblias. Tem um cara de coisa. E aí, eu vou arrumar aqui agora. Já limpei, né? Que isso aqui é madeira crua mesmo. Aí, eu vou arrumar aqui. Depois, eu vou agilizar. Essas bíblias minhas aqui, eu gosto de deixar aqui porque facilita mais pra me pegar e fazer minha devocional. Só que tá ficando bagunçado demais. Aí, eu quero dar uma ajeitada, deixar mais arrumadinho, sabe? Pra ficar mais ajeitado. Aí, também depois eu só vou tirar a poeira aqui dessas que eu gosto. Nossa, eu quero também lavar essas folhinhas, né? Que é tipo uma orquídea. Foi até Fabrini que me deu um beijo, prima. Aí, elas empoeirou bastante devido ao vento. Aí, eu vou lavar elas e trazer de volta pra cá, que sai, ó. Tá vendo? E colocar de volta, deixar bem limpinha. E organizar essa parte aqui também. Aí, depois que eu vou passar pra parte da sala, quartos, né? E aí, depois que eu vou passar pra cá, que sai, ó. Arrumar aqui já a sala de jantar. Inclusive, acabei de limpar o chão também, tá? Tudo limpinho. Só tá faltando mesmo a gente subir as cadeiras. Subir, não. Descer as cadeiras, colocar no lugar aqui. Tudo bonitinho. Gente, que paz, né? De acordo que eu for limpando, cômodo por cômodo, eu já vou mostrando o resultado final pra vocês, tá? E no final, eu faço um takezinho, assim, de tudo junto. Vocês já estão vendo aqui aonde foi que eu coloquei o cardápio semanal. Eu achei que ficou muito bom aqui na geladeira do de lado, né? Bom que não ficou à vista ali na porta, na frente. Olha só, aqui na prateleira, gente, ó. Coloquei o porta-retrato, uma florzinha. Vim com todas as agendas, cadernos, meio de mãozinha de fazer devocional, de estudos. Pus as bíblias aqui. Pus um planner meu, um caderno de eu planejar aqui também. Outras bíblias aqui, tá vendo, ó? E aí, pus alguns livros aqui também que a gente tem de devocional, de livro normal, sabe? Pus esse cofrinho aqui e esse bichinho aqui. Aí, aproveitei e peguei aquela sambambaia minha que tava ali fora, trouxe aqui pra dentro. Que eu sou assim, eu tenho uma plantinha assim, eu fico pra lá e pra cá com ela. Coloquei ela ali naquele cantinho, que eu acho que deu um charme bem legal. E aqui, gente, eu limpei tudo bonitinho. Isso aqui é uma mancha que é próprio do armário, nem sai, ó. Passei veja, tirei poeira, vim tirando as teias de aranha aqui ao redor do forro, tudo. E aí, aqui os ovos é que o mozinho vai vender e também tem mais aqui dentro do baldinho. Dei uma organizada aqui dentro do armário do lado de lá também, a parte que o mozinho mexe com os ovos. E aqui na geladeira, eu limpei tudo também, inclusive coloquei até um forrinho, tá vendo? E pus os treinos de volta no lugar. E coloquei aqui o cardápio semanal, ó. E aqui, gente, Deus é tão bom que até aí eu já tinha preparado. Que Sofia esses dias veio aqui e colocou esse ímã, não sei onde ela achou esse ímã, com essa florzinha bonitinha aqui. E foi, pôs aqui na geladeira, eu aproveitei e coloquei, que é o que tá segurando aqui o cardápio semanal, tá vendo? Aí coloquei esses dois embaixo aqui só mesmo pra poder... É, tá chegando mensagem aqui no celular de mozinho, gente, que nem comprar ovo, ó. Vê que eu tô gravando no celular de mozinho. Aí tá aqui, ficou bem bacana, tá vendo? Aí a gente vem aqui, dá uma olhadinha, tudo bonitinho. O chão também acabei de limpar, eu tô pisando aqui, tá até úmido, acaba sujando. Como eu falei, só falta agora descer as cadeiras e depois eu vou lavar também essas florzinhas aqui. Mas ficou assim, gostei demais, ficou bem limpinho, fresquinho, né, gente? E o galo tá aqui cantando. Deixa eu ver quem é, se é o Fred ou se é o xadrez. O pedrez, ah, é o pedrez, aí, ó. Eu quero ver ele cantar. Bom dia pra você também. E agora eu vou passar aqui pro meu quarto, eu tô fazendo assim. Eu entro num cômodo, aí eu já tiro poeira, arrumo o que tem de arrumar e depois já limpo o chão e vou colocando as coisas de volta no lugar. Só mesmo as cadeiras lá da sala de jantar que eu não coloquei em lugar ainda. Mas aqui no meu quarto, vou aqui, erguei essas cortinas. Não vou trocar de forro de cama porque eu troquei recente, né? E só vou ajeitar ela mesma aqui, dobrar a coberta e limpar o chão tudo direitinho. E agora eu vou passar aqui pro meu quarto. Como dizem que dica boa é dica compartilhada, então eu vou compartilhar com vocês uma coisa que tô gostando demais aqui. Vocês viram que eu tava arrumando a cama aqui com o telefone, eu tô conversando com a mãe. A ligação caiu, mas ela deve ligar de novo aqui ainda agora, pra nós continuar conversando. E nós é assim, nós vamos conversando e fazendo as coisas. Não para assim não, sabe? Se tiver as coisas pra fazer, não vai fazendo. Tanto eu daqui, quanto ela de lá. E assim, essa capa aqui que eu tô usando, gente, você sabe que o meu colchão é da Emma, né? É um colchão maravilhoso aí, mas ligando. Oi. A ligação caiu, né? Finalizei a limpeza da casa aqui. Glória a Deus, a casa tá toda limpinha, cheirosinha. Já temos aqui criança de banho tomado, cabelo lavado. E ela tá ali desembaraçando o cabelo agora. E almoço já tá quentinho, como eu falei pra vocês, né? A gente fez ontem de janta pra almoço, então hoje era só almoçar. Então assim, eu fiquei bem mais despreocupada. Fui arrumar minha casa tranquilamente. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, como que ficou a casa. Vamos começar aqui pela sala. Tirei poeira do sofá. Depois eu coloquei o colchão aqui de volta. Porque aqui, gente, é um lugar tão gostoso, assim, de deitar, ficar certinho, né? Aí eu tô esqueci de colocar uma plantinha ali. Eu vou colocar uma plantinha ali também naquele cantinho. O chão tá super limpinho. Coloquei um tapete aqui, ó. E aqui no quarto das meninas, Sofia, gente, correu e veio limpar a casinha dela também, que tava toda cheia de lixinho, que às vezes vai brincando, vai colocando aí. Ela arrumou uns brinquedinhos aqui, ó. Tem duas latinhas ali que ela guarda outras coisas. Arrumou a casinha, tirou poeira. A mesinha agora, graças a Deus, não tem nada. Tirou poeira da mesinha também. Só esse colchão que tá, ele fica aqui, ó. O lugar dele tá sendo aqui, ó. Pronto. Aí a cama de Dora, a cama de Sofia organizadinha. Aqui na mesinha também tá tudo organizado. Tá vendo? É, a Sofia que veio aqui agora, porque ela tomou banho pra ir pra escola e acabou mexendo aqui, tirando algumas coisas do lugar. Mas é isso aí, ó. Fica assim, bem arrumadinho. E aí, ó. Mostrando aqui pra vocês. Vambora ali pro meu quarto, que eu tava... Parei nessa parte, né? Onde eu fui conversar aqui. Ai, gente, peraí, deixa eu baixar aquela cortina da primeira. Pronto, agora sim. Tirei a roupa que o Rosinho tinha tirado. Que ele foi lá buscar a Dora. Aí ele pendurou ali e descia a cortina. Ficou ok agora. Aquela hora eu tava falando pra vocês que dica boa é dica compartilhada. E que eu tô usando uma capa de colchão que tá sendo excelente. E essa daqui, ó. Aquela hora eu tava conversando com a mãe, deu pra continuar mostrando, né? É essa capa aqui. Gente, pensa numa capa boa. Ela faz um barulhinho assim, mas não incomoda nem nada. Não parece que é um plástico nem nada, sabe? Porque tem capa que dá a impressão que é um plástico, né? E essa aqui não. Se eu quiser deixar só essa daqui igual como tal, eu coloquei só o lençol em cima. E essa aqui, como é lençol de elástico, pode. Depois é só tirar e lavar normalmente e colocar, entendeu? E ela, se não me engano, foi trinta e poucos reais, gente. Eu gostei muito. Inclusive, eu quero até comprar outra pra mim. Revezando, né? Mas por enquanto essa aqui tá sendo suficiente. Tá sendo boa demais. Então, quem quiser comprar... Eu comprei pela Shopping. Se você colocar lá capa de colchão. Acho que é impermeável, se não me engano. Impermeável? Eu não sei se é assim que fala. Impermeável é tipo o que você pode... Tipo, se derramar algum líquido, derramar alguma coisa. Aí ela, tipo, não absorve o colchão, entendeu? E aí, tá tudo limpinho. Coloquei aqui esse lençol que foi minha mãe que me deu quando eu casei. Que já era dela. Que é a coisa mais linda, gente. Eu lembro quando eu era criança que eu subia na cama da minha mãe com esse forro aqui. Vocês acreditam? E aí coloquei os travesseiros ali. A luz de LED tá aí firme e forte, hein? Tá tudo limpinho por aqui. Chão limpinho. Daqui a pouco eu vou vir aqui apagar essa LED. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sofia, terminando? Pera aí que mamãe vai te ajudar a fazer uma trança. Hoje nós vamos fazer uma trança, tá? Ela tá aqui tentando amarrar, gente. Mas eu vou fazer uma trança que eu gosto que ela vai de trança pra escola, né, Sofia? Só de vez em quando que eu deixo ela aí com o cabelo assim. Mas esses dias tudo ela já foi assim, ó. A escola é um lugar assim onde pega muito pior. Então a gente fica com medo de se esmata com isso. Então eu vou fazer uma trança. Eu só não lavei o banheiro. O banheiro eu vou fazer uma manutenção. Limpar o espelho, lavar a pia. O vaso ali assim, sabe? E de jogar um desinfetão, chum, chum, limpar. Porque eu tinha lavado ele. Mas você vai fazer a trança e amarrota aqui. Viu? A sala de jantar ficou assim. Descemos as cadeiras, tudo bonitinho. A mochila de Sofia tá aqui. O mozinho já até separou os ovos aqui, ó. Aquela hora que eu falei pra vocês que tinha alguém mandando mensagem que tava aquele novo. Já separou aqui pra poder fazer as entregas. Tudo direitinho. A hora que ele for levar a Sofia, ele já leva os ovos pra entregar. E ele também vai lá no centro fazer compras de ração, pras galinhas. Comprar um caro de coisa. E aqui, gente, a cozinha caipira. Temos fartura. Que delícia. Mexerica. Vamos encolher o mexerica lá no quintal. Essas mexericas tá assim, ó. Super docinha. Uma delícia mesmo, viu? Aí a tarde assim, a gente gosta, né? De lanche da tarde às vezes. Chupar uma mexerica, né, Sofia? E aqui, gente... Ah, deixa eu mostrar isso aqui primeiro, ó. Ó, o almoço nosso. Arroz. Tem costela com mandioca. Hum, gente, isso aqui tá bom demais. Você não tem ideia, não. Não tem ideia de quanto isso aqui tá bom. E temos também limonada e salada. Na verdade, aqui só tem um pouco de tomate, mas tem brócolis. Nossa, bom demais. Você tá doido, hein? E o quintal também tá todo limpinho. Como vocês podem ver, ó. Tudo limpinho, organizadinho. Né, dona Luna? Né, Luninha? Você deu oi pra eles? Você nem deu oi pra eles. Como é gostoso, né, gente? A gente terminar de limpar a casa, sentir aquele cheirinho. Ver que a casa tá toda limpinha, toda organizada, tudo no seu lugar. Mesmo sabendo que mais tarde ou amanhã não vai tá da mesma forma, né? A gente sabe que a casa empuera. A gente sabe que a casa suja. A gente tem criança. Brinca. Os brinquedos ficam espalhados. O sofá suja. A cama bagunça. A pia enche de vasilha. O fogão suja também porque a gente faz a comida. Enfim. Tudo suja, né? Mas nada é perfeito. Nada fica limpinho a vida toda. Mas, gente, uma coisa que me deixa, assim, sabe, com o coração cheio de gratidão a Deus é pela casa que eu tenho, sabe? Tipo, por mais que, assim, a casinha que eu moro é uma casa simples pra muitos, né? Porque pra mim é o meu castelo, como eu sempre falo. É uma casa onde tem móveis que, por mais que pra muitos são móveis simples, são coisas tudo simples. Mas eu sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Por tudo que a gente tem aqui em nosso lar. Oi, da hora. A dona acabou de chegar, tá aqui me ouvindo falar. Por tudo que a gente tem, sabe? Então, se eu louvar a Deus. E um detalhe, gente. Por mais que eu tô construindo a minha casa nova, um ponto muito importante que eu sempre levei comigo. Independente se eu sei que futuramente eu vou ter algo melhor ou não, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Eu tenho que cuidar do que eu tenho hoje. Mesmo que pode ser velhinho, mesmo que pode ser mais simples, mas cuide. Porque não tem como você cuidar de algo bom depois, sendo que você não aprendeu a cuidar daquilo que era mais simples, daquilo que era mais inferior antes, né? E não desmerecer nessa casa que eu moro. Porque essa casa aqui, eu falei pro mozinho. Quando a gente for mudar pra outra casa nossa, a gente vai sentir a saudade, viu? Porque assim, a gente acostuma, né? A varandinha que tinha aqui mesmo, nesse cômodo onde a gente tá... Vou pôr sua comida, viu, Sofia? A gente sente saudade. Entra, Dora. Pode vir. Hoje a casa tá louca. Hoje a casa tá louca. Oi? Ah, parceiro. Como é que foi lá na escola? Tá bom. Tá bom. Fronza! Hoje foi lá no incêndio, né? Me dá um beijo, comer misto, quente. Então, gente, então é isso, sabe? É uma reflexão só, assim. Então, a gente tem que cuidar. Você sabia que quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente cuida da nossa família, cuida dos nossos filhos, às vezes a gente acha assim, eu não tô fazendo nada pra Deus e tudo mais. Claro que todos os dias a gente tem que melhorar e cultuar a Deus, né? Como o Mozinho fala. Na verdade, cultuar não é só você ir lá na igreja. Cultuar a Deus é a sua vida. Você tem, o tempo todo, como é que é a forma que você fala, Lili? A expressão? Não, a nossa vida é um culto. Nossa vida é um culto. É isso, eu lembrei a forma de falar. A nossa vida é um culto. Então, se eu tô aqui na minha casa, se eu tô passando um café, se eu tô cuidando, se eu tô lavando a roupa do meu esposo, das minhas filhas, se eu tô lavando as vasilhas, que muitas vezes a gente reclama, né? Nosso Deus, que pia cheia. De novo? Se eu tô reclamando, né? Se eu tô fazendo um almoço com amor, se eu tô... Se eu for montar sujo. É, se eu for montar sujo. Então, se tudo que eu for fazer na minha casa, cuidando dos meus, e eu tô fazendo com amor, sem reclamar e com gratidão a Deus, eu tô cultuando a Deus. Isso é muito engraçado, porque, igual eu falei, muita gente acha que cultuar é só ir na igreja, não é, né? Cultuar é isso aqui. É ajudar uns aos outros. É tudo o que a gente fazer, né, gente? Com amor. E na Bíblia fala assim também, que quer comais, quer bebais, fazeis tudo pra glória de Deus. Ou seja, independente que eu for fazer, se eu vou trabalhar, se eu vou fazer almoço, se eu vou lavar roupa, se eu vou lavar banheiro, se eu for visitar alguém, se eu for fazer uma caminhada, se eu for na escola buscar, tudo isso e muito mais. Então, faça pra glória de Deus. Aqui também tem alface. Tem alface também, né? Tem que ajeitar seu cabelo lá, fazer a trança. É isso, gente. Deixa eu almoçar aqui agora e mostrar o pratinho aqui. E logo mais nós vamos ficando por aqui, né, mozinha? Aí, ó, a costela, gente. Pensa na costela que tá boa. Menino do céu, com mandioca. Brócolis. Nós fizemos a estratégia lá que a seguidora falou pra nós fazer na cuscuzeira, né? A gente fez o brócolis lá. Quem quiser que a gente grava fazendo a nossa janta aí, ó, coloca aqui nos comentários. Grava fazendo a janta. Grava fazendo a janta que nós vamos fazer aqui. Então, bora almoçar. Olha meu prato, gente. Que delícia, viu? O mozinho já tá aqui, ó, terminando dele. Sofia também tá ali almoçando. Dora. Bom demais. O que que você tá achando da comida? Muito gostosa. Tá achando, né? O que que achou? Ó, Sofia. Tem nem palavras. Mozinha, olha lá onde eu coloquei o cardápio da semana. Ficou bom, não ficou? Ficou. Ali do ladinho, bem disfarçadamente. Já almoçamos. Mozinha acabou de sair pra levar a Sofia na escola. Eu orei com ela, né? Dela aí. A gente já pegou o costume, gente. É só cedinho que, às vezes, não dá pra mim tá orando com Dora, sabe? Mas, assim, sempre que dá, a gente ora junto antes de ir. E quando a gente não dá também, né? Mesmo dando ou não dando, dora a hora antes de tá indo pra escola. Aí, mozinha, sai pra levar ela lá. E eu sentei aqui agora, nesse colchão. Ô, gente. Depois do almoço, o corpo dá uma amolecida, né? Meu Deus do céu. Dá vontade de tirar uma soneca, né? Mas, agora, eu preciso aqui trabalhar um pouquinho. Vou editar o vídeo pra vocês. E, assim, eu espero de coração que vocês tenham gostado de nos acompanhar mais um vídeo, tá? Muito, muito obrigada pelo carinho sempre. Obrigada por sempre estar aqui nos acompanhando, nos assistindo. Obrigada por sempre deixar o seu like, por compartilhar. Obrigada também por nos deixar entrar dentro do celular, né? Gratidão sempre a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz. E nós esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.